O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Sou Marcelo Dutier, estou aqui para fazer um convite para vocês muito especial. Dia 2 de julho, a cidade de Itapes estará fazendo uma grande festa. A festa dos Anjos da Lagoa. Para quem não sabe, é essa galera bonita, maravilhosa da nossa APAE. É isso mesmo. 2 de julho, num sábado, se programem. Machado e Marcelo Dutier, ex-integrantes do Tia Barbaridade. É isso mesmo. Pela primeira vez em Itapes, estaremos fazendo uma grande noitada, um grande baile, para vocês virem dançar, encantar e se divertindo conosco, numa festa inesquecível. Isso tudo em pró à APAE de Itapes. Certo? Os Anjos da Lagoa convidam vocês. 2 de julho, sábado. Machado e Marcelo Dutier fazendo a festa com vocês. Música 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 Música